E não, cada um vai tomando no seu quarto e não tem como, mas hoje nós estamos num dia privilegiado na nossa casa e estamos aqui com esse céu maravilhoso, né, com esse clima lindo que faz aqui, então dá pra tomar café da manhã na rua que é bem mais gostoso, que fica bem mais descontraído. Concordo, claro. Tem um que está atrasado ainda, disse que está fazendo a barba, vai chegar daqui a pouquinho. Esse é o outro errado, ele nunca se atrasa, ele é sempre o mais pontual do grupo, hoje é uma vez à parte, uma exceção, ele nunca se atrasa. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas daí a gente gostou da história, ganhava bala, e daí a gente veio pra dar aula de piano na escola de música que meu pai tinha fundado. E veio morar lá em casa, e aos poucos levando o Alan juntos, e nós todos juntos, e o pessoal começou a dizer, ah, só quero te contratar, se tu torcer os filhos, senão a gente vai te contratar, é bom, então vamos lá. O primeiro nome até nem foi Família Lima, foi Limas Family, mas aí a gente viu que essa história de nome americano, Família Brasileira, não dava certo. Até a primeira vez que vieram me perguntar assim, ah, escuta, tu não é da Limas Family? Eu decidi, ah, mas aí Família Lima. Ah, eu entendo, Família Lima. Não, eu entendo do common, porque süetas mas não de dar aula de adulto que você não contase inscrito sem embora, Outra coisa que dar-te que um ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieron marco a virgen, morena, granada, que um dia de saída, querido ser o seu sangue de Jesus. A gente começou então a fazer essas viagens no exterior e também no Brasil inteiro. Uma vez a gente estava em uma viagem, atrasou o voo, a empresa aérea ofereceu um almoço. Nesse almoço a gente conheceu uma atriz muito querida que foi a nossa, digamos, ladrinha, foi a Leila Lopes. E a gente tocou lá no aeroporto mesmo, ela disse, pai, eu vou fazer o seguinte, vou levar o material para a produção do programa de TV. E eu não sei, mas ele demora tipo assim, quatro meses só para ver pela primeira vez. Mas aí ela levou tipo numa sexta-feira e na segunda-feira nos chamaram para na semana seguinte estar no programa. A gente esteve lá e lá o presidente da gravadora RGE assistiu e nos chamou para, nos convidou para gravar um disco. E essa é uma história resumindo da família Lima, dá para ter uma ideia de como é que foi que tudo começou, né? É, é verdade, amor. Pois é. Bom, tá legal. Tá no tempo. Bota. A seguir, os mestres da música clássica mostram suas habilidades em outros estilos e ainda a descontração do esporte preferido dos brasileiros. Bota. Bota.